Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Bruno Baista e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma modificação na minha Ford Ranger. A gente está cada vez fazendo mais coisas nela, botando um pneuzão gigante. Mano, a gente está fazendo muita coisa, mas dessa vez chegou o momento da gente mexer no interior dela. A minha Ford Ranger, ela não é o modelo mais top, é o modelo intermediário. Ela tem motor diesel, é 4x4, câmbio automático, porém, ela não tem alguns detalhes como, por exemplo, o banco de couro. É um banco de tecido normal e algumas outras coisinhas também não vem nela, como um multimídia com uma tela maior. Umas coisinhas bem bestas, porém, eu gosto muito do banco de couro. É uma coisa que realmente eu senti falta. Tirando isso, eu acho que toda essa grana a mais que custa o modelo mais top não vale a pena. Então, hoje, como eu estou aqui em São Paulo, na Ranscar, a gente acabou de voltar da última etapa do Superdrift Brasil. Eu vou lá na tapeçaria Alemão, que é uma empresa especializada em revestimento de couro. E a gente vai instalar bancos de couro na Ford Ranger. Ela está aqui escondidinha na garagem, a minha carretinha está lá atrás. Está meio bagunçada, porque a gente acabou de chegar de viagem. Então, minhas barracas estão aqui jogadas, estão meus pneus, minhas rodas. Tem banco aqui, até o para-choque está aqui em cima, está uma bagunça. Os energéticos tudo aqui jogado. Esse aqui eu vou deixar para eles aqui na oficina. Eu vou deixar os energéticos aqui para eles, porque normalmente eles trabalham no meu carro após o horário. Eles têm os carros da oficina deles, da oficina de cliente. E muitas vezes no meu carro eles trabalham somente depois do horário e até mesmo depois da meia-noite. Eles trabalham no meu carro direto, sem parar. E muitas vezes eles estão muito cansados. Então, por isso eu vou deixar alguns energéticos. E aí, quando eles estiverem bem exaustos, eles tomam energéticos para revitalizar a energia. Aí, eu falo para vocês, energético jogado por tudo quanto é lado. Está tudo vazio, quer dizer que os caras estão tomando direto. O meu zetinho está aqui no canto, afinal a gente acabou de chegar de viagem. Então, a gente descarregou tudo, botou ele aqui. Então, obviamente, a gente nem começou a trabalhar no carro. Ele está do jeito que estava no final de semana. Vocês podem ver que a roda está bem suja também, das coisas que a gente aprontou lá, dos treinos que a gente fez, do desafio. O carro por dentro também está um pouco sujo. A gente precisa dar uma lavada, precisa dar uma geral no carro. E até mesmo por fora, tem bastante poeira, bastante sujeira. E eu já pedi para eles contratarem uma empresa para deixar o carro sempre brilhando. Então, sempre que depois de uma etapa, vai vir uma empresa aqui, vai fazer uma lavagem completa, deixar brilhando. E quando eles não estiverem trabalhando no carro, deixar sempre encapado. Afinal, esse carro é o meu xodó e eu quero cuidar o máximo dele. Mesmo sendo um carro de drift, onde colisões acontecem, acidentes são normais. Eu quero deixar ele sempre um brinco, mano. E se um dia bater ou arranhar, a gente arruma, né? A gente vai replotar, vai arrumar a lataria. Mas enquanto ele estiver aqui na oficina, bonitinho, eu quero deixar o carro mais impecável possível. Afinal, se acontece uma colisão, é uma coisa. Agora, deixar o carro sujo, com arranhado, poeira. Mano, é de escudo, eu não gosto. Então, por isso, que a gente vai deixar ele sempre bonito. Se vocês tivessem um carro desse na garagem de vocês, vocês não iam lavar ele todo dia? Todo dia não, mas pelo menos uma vez por semana, vocês iam passar um paninho nele. Mano, eu sou assim. Pena que eu moro longe, então, eu não posso fazer isso. Senão, com certeza, eu faria pessoalmente, passaria sempre um pano nele para deixar impecável. Mas é isso, rapaziada. O dia está começando, tem bastante coisa para fazer. Bastante coisa para a gente agilizar para a próxima etapa, para deixar o Zetinho pronto. Eu vou aproveitar, vou dar uma escapada aqui da oficina, vou lá na tapeçaria do Alemão para instalar, então, o couro na Ford Ranger. Rapaziada, acabei de chegar aqui na tapeçaria Alemão. Mano, que empresa gigante, galera. Eu estou de cara, é muito, muito grande. Eu já vou entrar aqui, já vamos conhecer o lugar. Mano, é muito grande. Opa, e aí, Érico? Tudo bom? Beleza, Zetinho? Que empresa é essa, cara? Muito grande, muito bonita. Muito obrigado. Fez uma lojinha pequena, né? Pois é, achei que era uma lojinha pequena, mano. Galera, eu me perdi aqui, porque eu passei na frente e achei que devia ser tipo uma loja, né, que põe em couro, mas não, mano, o negócio é absurdo e tal. Dá para conhecer a empresa, mano? Dá para conhecer a estrutura? Essa é a nossa loja de fábrica, né? Por isso que você está aqui e viu toda essa estrutura, né? Então a gente dá uma voltinha, apresentar um pouco do processo, para você conhecer como é que faz um pouco do nosso processo de tapeçaria e trazer esse conteúdo para o pessoal, que é bem bacana, diferente, né? Hoje tem muito conteúdo de parte externa, mas interior de carro ainda falta um pouquinho aí no YouTube, né? Vamos trazer isso aí. Então é isso, mano, vamos conhecer aí, vamos ver como é que o pessoal faz couro. Mano, olha só, na recepção já tem um banco top. E se eu não me engano, eu acho que é esse aqui que a gente vai botar na porta de ranger, né, mano? Esse desenho aqui de costura é muito legal, só que não vai ser vermelho, mano. Muito bacana. A gente tem todas essas opções de costura, né? Onde a gente está, olha isso. Nosso grande diferencial é esse, a personalização, né? A gente não gosta de banquinho padrão, né? Então a gente inventou todas essas costuras aí, que você consegue aplicar na parte central do banco, dá para aplicar na parte lateral do banco, quando é uma coisa mais como essa aqui, por exemplo, você consegue fazer partes menores no banco. Então é esse que é o nosso diferencial. Vamos conhecer a empresa aí, para ver como é que funciona esse negócio de costura, isso é muito louco. Rapaziada, estamos aqui na produção, eu estou de cara, como que funciona a tecnologia por trás, num simples banco de couro, mano. Aqui na tapeçaria alemão, eles têm dois tipos de couro, né? O natural e o sintético. E o couro natural, como vocês sabem, é um couro de um animal, né? De uma vaca, de um boi, enfim. É muito louco ver como é que funciona o processo de corte e tudo mais. Começa porque aqui o negócio é tudo automatizado, sério. Mas é como máquina, não é ninguém cortando as peças. E o mais bacana, pessoal, que olha só, isso aqui é um couro de verdade, é um couro do animal. E vocês estão vendo essas marcações? São todos defeitos do couro, se a gente pode dizer que é defeito. Afinal, é um animal, né? Então arranhões, cortes que o animal teve durante a vida, vai apresentar depois no couro. Então eles fazem essas marcações, a máquina faz a leitura, ele faz um scanner, identifica onde estão esses defeitos e o programa vai fazer o encaixe de todas as peças do banco. Ele encaixa perfeitamente todas as partezinhas do banco, considerando todas as curvas, todos os defeitos. Vai ter um mínimo de perda do material. Tipo, ele encaixa de um jeito quase que, tipo, 100% otimizado pra não ter perda, mano. Eles não têm quase nenhum desperdício. Esse, no caso, é um couro sintético. Vocês veem que aí já vem com tecido, né? Então não tem falha, não tem nada. É a mesma largura, é tudo perfeito. Muito mais fácil pra máquina cortar, né? Olha que legal. A máquina vai cortando, tudo certinho. E ele só vai retirando os pedacinhos, ó. Cada pedacinho desse depois vai ser juntado e vai formar um revestimento pro couro. Olha que louco. Tudo automatizado. E no couro natural, olha que louco, mano. É tudo cortado, já considerando todas as desperdições. Muito da hora. Tudo cortadinho aqui, ó. Que loucura. Aqui a gente não desperdiça nada. Então todo esse material que sobra do couro, a gente utiliza pra vender pra quem faz miudeza. Carteira, pulseira, colar de couro. O sintético, ele mói e refaz o sintético. O plástico, a gente recicla. Então a gente dá muito, muito importante a fazer isso, né? O único lixo que a gente fizer é o que barre do chão. E o Erico que me explicou todo esse processo, né, mano? Eu não sabia nada disso. Pra mim é tudo novidade. Ele me explicou. E eu tô explicando pra vocês. E essa máquina aqui, galera, faz toda a costura da personalização que a gente mostrou naquele banco lá na frente. Ó, aqui tem uma amostra. E essa máquina faz tudo ser eletrônico, mano. Automatizado. E o acabamento, a perfeição é integrado. Muito por isso. Aí, a máquina começou a fazer, mano. Olha que perfeita. Galera, olha como legal é feito o couro semi-perpurado, mano. Olha só que bacana. E é exatamente essa máquina que faz aqui. Ele vai fazer mais ali de novo. Eu tô me sentindo no Discovery Channel aqui. acompanhando todo o processo de produção. Muito legal, mano. Tô gostando demais. Basicamente, a máquina, ela prensa ali o negócio e fica furadinho. Na parte de cima, né, na parte que vai ficar pra fora, fica esse furadinho. Muito gostoso o acabamento. E na parte de dentro, ó, é tipo prensado, assim. Muito legal. Vocês veem o acabamento. Que chique, hein? Isso aqui eu só vejo em carro importado esse negócio aqui. E sabe o que que é o melhor? É o cheirinho. Mano, o cheirinho de carro novo. Gostou demais. Galera, olha só a parte de produção de costura, mano. Que gigante esse negócio, mano. Imaginava que era assim grande. Mano, olha o tamanho desse negócio. Só fazendo revestimento de couro. É muito top. Bem, galera, vocês conheceram aí o processo de produção. E agora a gente vai botar o couro na Ford Ranger, mano. A caminhonete tá ficando um luxo, velho. Essa que é a verdade. E o pessoal já começou a tirar os bancos fora. Mano, já arrancaram tudo. Olha só. Caraca. Não tem mais nada. Tiraram todos os bancos. E o bacana é que até acharam um boné meu aqui. Ih, não é meu, mano. Mas bacana, ó. Já vou deixar aqui guardadinho. Depois tem que devolver pro dono. Olha só, mano. Descobri que tem um compartimento secreto aqui embaixo do banco. Olha que legal. Bacana ter tirado os bancos e já descobri coisa nova aqui. Galera, já tiraram todo o revestimento. Tá peladinho o banco e dá falta de música, mano. Olha só. Só as espumas aqui. Então eles só removeram o revestimento. Todas as paradinhas aqui continuam. Esse aqui, ó. É o banco dianteiro. Inclusive, ele tem airbag. Esse aqui é o banco do motorista. Então eles têm que manter tudo certinho aqui. Inclusive, tem a costura que é feita aqui. Que é um negócio muito top. A costura do airbag, ela tem que ser específica pra quando o airbag estourar, a costura romper também. Então eles fazem diversos testes aqui. É um negócio muito tecnológico pra não ter nenhum problema do airbag estourar e acabar, né, danificando alguma coisinha e o airbag não estourar direito. Olha, eu tô gostando que eu tô vendo todas as partes, tipo, estrutural da caminhonete. Que eu nem fazia ideia, sabe? Tipo, se ferro e tal. É muito legal ver tudo desmontado. É porque eles já estão montando. Coro já, o acabamento. Logo marca da Ford. Mano, um negócio top. E o que eu mais tô de cara é que eu cheguei faz uma hora, mais ou menos. Enquanto eu tava conhecendo aqui a empresa, eles já estavam fazendo o revestimento. É muito rápido, rapaziada. Eles fazem em apenas duas horas. Porque eles já têm a modelagem de todos os carros praticamente aqui nacional. Então eles já deixam tudo pronto. Só chegar, tira o revestimento, coloca o revestimento novo de couro e o carro já sai prontinho em apenas duas horas, mano. É sensacional. Rapaziada, ficou pronta aqui, mano. Olha que coisa linda. A gente fez tudo, né? Banco traseiro, banco dianteiro e se liga o acabamento, mano. Olha que top. A costura que vocês viram a máquina lá fazendo, olha que perfeito que fica, mano. Muito linda esse acabamento. Isso é uma personalização, né? Vocês podem escolher quem quiser fazer aqui com eles. Pode escolher qualquer tipo de costura aqui que eles têm disponível e eles fazem no carro de vocês. Mano, muito, muito, muito top. Ficou outra cara a Ford Ram, rapaziada. Vou mostrar o banco da frente pra vocês. Que que é isso, mano? Que que é isso, sério? Tipo assim, vai lá. Tá quase uma Lamborghini, fala a verdade, mano. A Lamborghini tem umas costuras muito top, né? Mas aqui, ó, tá chique demais, tá? Mano, mesmo padrão, muito top. E o conforto, rapaziada, mano. Cor é couro, né? Ó, agora que eu vi. Eles também fizeram aqui o encosto de braço, né? A gente tinha reparado, rapaziada. Agora que eu botei a mão que eu senti, meu. E os caras fizeram, mano. Muito top, muito top. Eu nem sabia que eles iam forrar aqui também. Esse é o couro sintético, né? Vocês viram que tem o couro natural e o couro sintético. Tem as qualidades do couro sintético, tem as qualidades do couro natural. Os dois são muito bons. O couro sintético, ele tem um acabamento, vamos dizer, melhor. Afinal, né? Ele é feito na indústria. Não tem aqueles pequenos defeitos e tudo mais. Eles também me explicaram que ao longo do tempo, o couro sintético, ele não estica tanto. Ele não ganha brilho. Então, como eu vou usar a Ford Ranger com o carro de trabalho, né? No dia a dia, é mais provável que ela dure por mais tempo. Esse couro sintético sem desgastar tanto. Então, essa foi a grande questão de eu ter optado por esse tipo de couro. Muita gente ainda prefere o couro natural, né? Tipo, é mais sofisticado, né? Talvez tenha um toque um pouquinho melhor. Mas, na verdade, eu não me importo muito com isso. E também é mais caro, né, rapaziada? Então, eu que sou muito pão duro, né? São mão de vaca. Eu escolhi esse aqui também por causa do preço. E o acabamento é sensacional, mano. Não tem nem palavras. Olha só, com a logomarca da Ford Ranger. Mano, a costura, tipo, o encaixe é tudo muito perfeito. Não dá pra dizer que foi instalado, tipo, fora, sabe? É instalação de fábrica mesmo, como o carro veio de fábrica com couro. E eu acho que esse é o grande receio de muitas pessoas, como era o meu. De instalar o couro no carro e não ficar com aquele acabamento bonito, né? De, mano, ficar evidente que foi instalar depois. Com as costuras meio tortas. E, rapaziada, eu mudei todo o meu conceito depois que eu vi mesmo a instalação deles. Pra falar a verdade, tá até mais bonito que o couro que vem original na Ford Ranger. Justamente por causa dessas personalizações que eles fazem exclusiva. Além dessa costura que eles fizeram aqui no meio do banco, a gente também optou por uma linha branca, né? Uma linha da costura branca. Isso também é uma personalização bem legal. Dava pra escolher, até tinha ficado em dúvida em colocar azul pra combinar com o carro de drift. Mas eu acabei optando por algo mais normal, assim, mais civilizado, vamos assim dizer. Inclusive aqui, ó, eles tinham falado, por que a gente não faz uma coisa personalizada do Bruno Barr aqui? Mas eu não quis muito, pessoal, por que, sabe como é que é? Daqui a uns 5, 6 anos eu vou vender a Ford Ranger, e aí como é que eu faço? O cara vai comprar um negócio com a minha logomarca? Acho que não vai ficar muito legal. Então, vamos fazer um negócio padrão da Ford Ranger mesmo, pra ficar bonito aí. Se um dia eu for vender ela, mano, ninguém vai saber que é a minha caminhonete, e eu posso vender pra qualquer um, não vai ter esse problema na hora de vender, né? Então, vamos lá. E aí, rapaziada, o que vocês acharam do interior novo da Ford Ranger? Ficou top demais, fala a verdade. Mano, agradecer a todo mundo que foi lá no meu Instagram, e ajudou a escolher esse acabamento. Essa personalização que a gente fez no meio do banco, mano, vocês acertaram em cheio. Também era a minha opção, eu vou falar pra vocês, eu também queria essa personalização, mas de qualquer jeito, agradecer vocês, porque, mano, vocês sempre dão a melhor opinião, sério. Tudo que eu faço, eu consulto com vocês. E, galera, quem quiser fazer revestimento de couro no carro de vocês, mano, procurem a tapeçaria alemão. Os caras fazem um trabalho sensacional, e vocês viram a estrutura que eles têm. Disparado é a melhor empresa de revestimento de couro do Brasil, mano. Não tem nem comparação, rapaziada. Os caras têm maquinária, todos os processos muito bem analisados, muito bem feitos. Mano, é uma indústria mesmo. Não é o Zezinho da esquina que vai lá e faz o couro, mano. Aqui é tudo muito bem acabado. Então, eu recomendo demais. Se quiser fazer no carro de vocês, procurem eles, fazem o orçamento. E se vocês gostaram do vídeo, a lá, Discovery Channel, né, que a gente fez hoje aqui, mostrando o processo de revestimento, eles também têm um canal no YouTube, rapaziada. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, dá uma conferida lá no canal deles, que eles também têm bastante vídeo bacana. A gente deu um talento no interior da Ford Ranger, agora a gente precisa dar um talento fora, né? Porque, meu Deus do céu, rapaziada, tá suja. É barro puro, mano. A gente precisa dar uma lavada aqui e deixar ela bonitona também. Galera, se vocês gostaram do vídeo, mano, não esquece de deixar aquele joinha pra incentivar pra gente continuar fazendo esse vídeo pra vocês. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo e quiserem acompanhar o projeto da Ford Ranger, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra não perder nada. Então é isso, rapaziada. Eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui. Fui! Fui!